Estou aqui, meu beber, estou... Estou achando que é só um guloso de viajar de helicóptero, olha, passa debaixo da seca no filme. Aqui é tudo suado. Olha. Primeira vez, gente, de helicóptero aqui. Amiga, vai pro Provo. Não, tem que... É, eu aí também. Eita, que linda Aracaju, estou chegando, estou chegando na terra. Olha, coisa linda, essa cidade de Aracaju está coisa linda. Não, não, não. Ah, eu... Não, não. Não, 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 não. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Se inscreva no canal.